Para todas as mina firmeza, para todos os Zona Leste, vai começar mais uma Batalha no Leste. É isso mesmo. Geral, eu quero ver aquele boa noite. Boa noite Zona Leste. Boa noite. É isso mesmo, é WM na voz. Próxima batalha eu quero chamar o Laio e a Guerra. Muito barulho para o Laio e para a Guerra, certo? Numa palmação, numa palmação que é tudo a mesma fita. Cadê a Guerra? E aí, você já sabe como funciona. E aí, se grita comigo, boa, 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 boa. E esse grita aí? Guerra começa. Pô, eu quero estrear um grito novo aqui na Zona Leste, certo? O grito não é novo, o grito é antigo, só que não virou grito de batalha. Eu pensei, por que não virar um grito de batalha, certo? O grito é assim, para todas as mina firmeza, para todas as cabas da Quest, grita Zona Leste. Zona Leste. Vai encaixar no Boom Beb, solta aí Andrade. Solta. Pra todas as mina firmeza, pra toda a cabra da Quest, grita Zona Leste. Zona Leste. Para todas as mina firmeza, detilhação. A guerra fazendo essa tal vegetação, e tanto faz dilatação. É que minha pupila é tipo a vasilha de Sansão. Por isso que, mano, eu não tô sensata. Aprendi na vida que não me enfraquece, não me mata. Por isso que agora não se esqueça. É que a minha alma, infelizmente, faz atingir cabeça. Tô com ishaqueca, tenho tempo no breca. Vou tudo pro S e comer moqueca. Só que aqui o papo vai ser outro. Cala. Eu vou comer MC, só que só na voz e dá fala. Por isso você não entende. Você morre a míngua. Quem tem texto no caderno e quem tem papas na língua. Não vai deixar, mas tem papo. É isso, meu. Aí. Não tem papo na língua, esse papo não erra. Só que quem fala demais lembra que o chiclete acerta. Então se eu me entendeu, ela sai, eu já vou falar. Não vai voltar pro S e São Paulo, você vai ficar. Até porque é a terra da garoa. Então se eu me entendeu que eu não mando papo de noque. Eu falei que é a terra da garoa. Hoje tá chovendo, no seu pé é a peça e eu sou um super choque. Assim se eu me entendeu, eu é fraco, sempre avisado. Eu falo que seu verso não é opaco, eu logo destaco. Até porque você fala de perder, mas jogar não se resume, só a vencer. Até porque parceiro, eu tô desenvolvendo. Jogar no seu resume é vencer, experiência pra quem tá vendo. É isso mesmo, família. Vamos que vamos, daquele formato. Barulho pra quem gostou das rimas da guerra. Barulho pra quem gostou das rimas do laio. Agora certo, grita só pra um e grita com vontade, mano. Faz valer aqueles 4,30 que vocês gastaram pra poder tá colando. Ah, monta aí só com as maloca. Barulho pra quem gostou das rimas da guerra. Barulho pra quem gostou das rimas do laio. Então, nos grita pra mim deu guerra, certo? É isso mesmo, guerra 1 a 0. Nada está ganho, nem perdido, MC. Sem acomodar e sem desistir. Ah, isso que tinha de bandido. Vamos dar um só. Aquele merchan, aquele merchan. Vem todo mundo, vem. É só checar com 10 conto, tem 2 bolos restantes. O que vocês querem ver? 100% de caca, o brigadeiro tá estralante. O que vocês querem ver? 100% de caca, o brigadeiro tá estralante. Basta, cachorro. É isso mesmo. Falou de letra no caderno, o verso se destaca. Já tá na cara que vem pra batalha, só que com mais decorada. Até porque eu falo, o meu verso não é um pranto. Veio com decorada lá do Espírito Santo. Até cê me entendeu, meu freestyle não é opaco, não. Vem, só venho decorando no avião. Mas demorou, parceiro, olha só que fita louca. Eu vinha fazendo freestyle com a aeromoça. Legal que cê manda um freestyle improvisado. Até porque hoje minha rima sabe que é verdadeira. Cê pode ter vídeo do hotel do Espírito Santo. Já batei o RJ, eu tô quebrando fronteira. E aí Mãe, vai deixar que é ramada a ele falando que cê entrar no pouco das ideias. Mãe, não deixa, você vai deixar. Não vai perder. Não vê, nada está caindo aqui. Sério, mesmo que cê acha que paguei passagem à toa Que você acha que eu vim com a decoração Desculpa, não paguei passagem à toa É que eu tenho rima bom e faço de improvisação Você esquece qual seu conceito Fala decorada só porque não consegue fazer direito Essa aqui é a fita e eu não tô eleito Por isso agora é melhor manter o seu respeito É terra da garoa, isso é realidade Quando a guerra chegou viu a terra da tempestade Por isso que agora, cê sabe, horrendo Por isso que nada, amigo, eu tô te defendo Então, Glenn, o placar tá errado Duvido sem ganhar o jogo, com o placar zerado Essa aqui é a parada e eu não sou errendo Você tá se atacando, por isso que eu me defendo Família, família, muito barulho pra esse round, família Que mereceu, quero aquele barulho sincero Isso que é bonito de se ver, certo? Sem mais delongas Barulho pra quem gostou das rimas do Laio Barulho pra quem gostou das rimas da guerra Guerra pra próxima fase E muito barulho pro Laio que começou com a gente Que volte mais vezes E é isso